Então, meus jovens, muito bem-vindos. Boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Cadê vocês aqui? Então, antes de começar, um avisozinho. Então, as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressar utilização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta aula, por favor, me avise para que eu os remova na edição. Ó o zap aberto, começando com a minha querida amiga Carla. Sabe que está esquecendo de fechar alguma coisa. Então, vamos lá, meus jovens, vamos deixar de lero-lero. Vamos deixar de mucunhinho, vamos começar. Cadê que você? Muito bem. Então, meus jovens, sejam muito bem-vindos à nossa querida Federal, na cidade, Federal do Espírito Santo, nós, dizendo, lá no Ceará. É uma felicidade muito grande tê-los aqui com vocês. E eu serei o vosso professor na Fundamental 1. Então, normalmente, eu dou a Fundamental 1 e 2 e também a disciplina de Físico Química A e B. Então, eu acabei de sair da aula de Físico Química A e dei ali umas paradinhas para tomar uma água para começar aqui com vocês. Então, permita-me apresentar para vocês. Então, eu me chamo Alton Cantos, eu sou de Fortaleza, do Ceará. Então, eu nasci em 16 de abril de 1986. Um ano muito bom, porque é um ano múltiplo de quatro. Então, eu sou egresso da Universidade Federal do Ceará, a minha graduação é em bacharelado em Química. Fiz um mestrado também na Federal do Ceará entre 2009 e 2011. Então, me graduei em 2009, me graduei no mestrado em 2011. Eu defendi meu doutorado na Universidade de São Paulo, na USP Capital, em Estúdio de Química, em 2016. Então, detalhe na Universidade, a minha pesquisa se dá justamente na área de eletroquímica, que é a parte mais, não sei se era, a parte mais linda da química, em que nós temos várias coisas que a gente pode fazer com ela. Então, a eletroquímica nada mais é do que a gente mexer com os elétrons das moléculas. Então, a gente pode retirar moléculas de uma coisa e colocar em outras. Ou, como costumam brincar, dizer que a gente está dando choque nas moléculas. Então, com isso, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode, inclusive, depositar metais que naturalmente se enferrujam. Então, a gente pode colocar um determinado solvente em uma determinada aplicação de densidade de corrente ou de potencial. A gente consegue depositar esses metais em uma superfície metálica. Ou, podemos fazer também o modelagem das reações eletroquímicas. Então, a gente pode fazer uma determinada reação em que podemos fazer o seu modelo. Então, podemos propor reações eletroquímicas com essa metodologia. E, mais recentemente, eu ingressei em 2018 na parte de química computacional. Isso me encantou de uma forma irreversível. Então, utilizo computadores para determinar propriedades que não são comumente aplicadas dentro do laboratório. Então, utilizo esse método que é chamado de teoria da densidade funcional. Então, o DFT foi baseado propriamente na física. E nós temos aí, pelo menos, dois prêmios Nobel. Um em 78 e um recentemente em 2014. Mostrando justamente sobre... Aliás, bem mais do que isso, né? Nós temos aí em 99, eu acho. Foi em 98, uma coisa assim. Mas temos aí, pelo menos, uns 3 ou 4 prêmios Nobel baseados somente no DFT. Então, a beleza do DFT é que ela consegue... Que essa metodologia consegue reproduzir, via cálculos numéricos, cálculos computacionais, algumas propriedades que não são mensuráveis no laboratório. E, desde 2019, eu fiz concurso em 2019 para cá, para o UFSS do Campus de Alegre. Então, eu ingressei como professor da matéria em agosto de 2019. Então, vai fazer um pouquinho mais de dois meses. De dois meses? Nada, né? De dois anos que eu sou professor dessa disciplina. Dessas disciplinas, Fundamental e Engenharia Química. E Físico Química, aliás. Então, vocês podem se perguntar por que Química Fundamental, né? Como o nome já sugere, a Química Fundamental é o conjunto de certos conhecimentos que nós temos nas disciplinas que vão fundamentar o curso de Química. Por isso que o nome é Fundamental. Então, existem certos conceitos que vocês vão utilizar ao longo dos semestres na vida letiva de vocês em que vocês vão precisar, e muito, em recorrer à Química Fundamental. Por quê? Porque é aqui que nós temos a base de todas as coisas que vocês vão ver ao longo do semestre. Então, o que é que nós temos dentro da Química como um todo, né? Claro que essa divisão é uma divisão meramente didática. Não existe essa coisa departamental, nessa gaveta onde tem Química Orgânica, Físico Química. Não tem, não tem. Então, todas as coisas estão integradas numa só. Mas, a gente faz essa divisão, né? Para evitar a fadiga. E o que é que nós temos? Nós temos a Química Orgânica. Química Orgânica, Analítica e Físico Química. O que é a Química Orgânica? A Química Orgânica, ela não mais é o que a Química dos elementos contendo carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. É o chonspe, né? São os elementos que, teoricamente, teoricamente, quando aglomerados entre si, formam os tais desses compostos orgânicos. O que é que a gente vê esses compostos orgânicos? A gente pode ver, por exemplo, na pintura de cabelo. Então, a pintura de cabelo é um composto químico, que, na verdade, orgânico e inorgânico, que permite aquela coloração. Ou a tinta da impressora, que eu tenho aqui na impressora multifuncional, a mistura de cores que existe, que vocês acham que vocês devem ter ouvido falar sobre isso, né? Sobre a teoria das cores, né? Nós temos cores que é chamada de RGB, Red, Green, Blue, né? E também nós temos outra forma, né? Que é o ciano, magenta, amarelo e o preto. Então, a combinação dessas cores é que dá aquele número gigante de cores que existe na matéria. Então, a impressora, ela utiliza quantidades minúsculas, distintas, misturadas entre si, em que, em determinada proporção dessas cores, ou RGB, né? Ou vermelho, verde e azul, ou ciano, magenta, amarelo e preto, nós temos aí uma quantidade gigante de cores, né? Então, cada vez mais, aqueles pesquisadores, principalmente na área de teoria das cores, que, na boa parte deles, são físicos, eles vêm ensinando novas cores, né? Então, é... Bom, falo disso porque o meu pai, ele foi designer por muitos anos, trabalhou como desenhante lá em Fortaleza, e ele me ensinava essas coisas, eu ficava encantado, né? Até hoje me encanta porque é sempre gostei muito desse negócio, né? Coisas, são coisas que sempre me encantaram, né? Então, nós temos essa divisão de cores, que são dadas por pigmentos, que, quando a luz interage com elas, nós enxergamos uma cor. Então, a cor que é emitida de uma molécula é o que nós chamamos de pigmento. Isso quando a gente enxerga, mas também quando a gente tem sabores, né? Nós temos os flavorizantes, né? São compostos que remetem a um sabor de algum alimento. Então, nós temos, é... Eu acho que é o propionato de isobutilo, né? Que é o sabor de banana, né? O acetate-etila, que é o sabor de morango, e assim por diante. Então, é... Esse composto químico, ele, quando entra em contato com os nossos sentidos, principalmente com o nosso paladar ou com o nosso olfato, remete justamente à nossa memória de fruto. Então, nós temos os flavorizantes, né? Os corantes, né? Eu falei da impressora, né? Então, nós temos os corantes, os pigmentos de tinta, né? Pigmento branco, que é feito com óxido de titânio. Ou, antigamente, laranja, que era feito com sulfeto de cadme, né? E foi banhido porque o cadme é uma metal pesada. Então, nós temos aí uma quantidade, poderia falar aqui horas sobre isso, sobre as aplicações da orgânica na nossa... no nosso cotidiano. Aí, por que não? Química orgânica na farmácia, né? Então, os medicamentos, né? Ah, toma aqui... Eu tô... Com a dor de cabeça, vou tomar um Tilenol, né? Ou então, eu tô com algum problema de depressão, aí eu tô com uma risperidona. Aliás, o médico me... Cuidado com isso, tá? O médico me receita lá um emibramina. Ou... Eu me ralei todinho, né? Vou passar aqui um desinfetante, passar álcool, o etanol, né? 95%, aliás, 70% pra desinfecção. Ou então, água oxigenada, né? Pra evitar que haja uma infecção por bactérias anaeróbicas, né? Então, isso também é fruto da química orgânica. Já a química inorgânica, como vocês podem perceber, nós temos esse sufixo in que refere justamente à negação. Então, se a química orgânica são os compostos que, supostamente, são sintetizados pelos seres vivos, a química inorgânica significa o conjunto de compostos químicos que não são vindos de compostos de substâncias orgânicas, de seres vivos, né? Como é o caso, por exemplo, do cura de sódio, como é o caso do bicarbonato de sódio, e assim por diante. Mas percebam o seguinte, desde o século XIX, não existe essa separação entre orgânica e inorgânica. Nós vamos ver isso quando nós tratarmos de química inorgânica clássica, a nossa química fundamental, nós vamos estudar sobre como foi gerada essa, como foi quebrada essa coisa da química orgânica. Então, a gente estava envolvida com a teoria da força vital, em que, naquela época, o pessoal achava que a matéria tinha uma evolução natural. Então, a matéria evoluía de um estado menos complexo para um estado mais complexo. Ou seja, a vida geraria vida de uma forma assexuada, de uma forma espontânea. Então, a síntese de Wüller, que utilizava o isocianato de... Deixa eu agora esquecer o nome do sal. Ah, lembrei. Isocianato de amônia, quando a aquecida formava ureia, fora ureia, a gente se secreta, é justamente uma forma do organismo mamífero em dispensar nitrogênio, porque a gente não consegue metabolizar nitrogênio no nosso organismo, principalmente. Então, essa é uma forma do organismo excretar em forma de ureia. Então, o que é que se percebeu? Não existe essa diferenciação de inorgânica e inorgânica, mesmo porque dentro da nossa própria natureza, nós temos substâncias que são híbridas, no sentido de orgânicos e inorgânicos, como é o caso da vitamina B12, ou cobalamina. Então, a cobalamina, ela é a vitamina B12, presente em boa parte, presente nas proteínas animais, em que você tem um metal cobalto envolto de uma estrutura proteica gigante, que é, teoricamente, uma coisa orgânica. Então, nós chamamos esses materiais de metalocomponentes, ou compostos metalorgânicos, ou, melhor dizendo, organometálicos, ou, melhor dizendo, nós temos essa junção da organica e inorgânica, que não é uma coisa que não é essa coisa maniqueísta, que é essa coisa que é separada, tem nada a ver. Muito pelo contrário, é uma coisa que pode ser juntada, que pode ser harmonizada. também nós temos a química analítica, como não já sugere, é uma química voltada à análise, e essa análise tem duas formas, uma forma qualitativa e uma forma quantitativa. Qualitativa no sentido de identificar qual é o analito, aquilo que eu quero identificar, ou aquilo que eu quero quantificar. Então, suponho que você trabalhe em uma empresa de galvanoplastia, ou seja, você utiliza energia elétrica para depositar metais, para fazer cromagem, deposição de ouro e tudo mais, o folhear da ouro vem justamente daí, da galvanoplastia, e você tem uma determinação do IBAMA para você detectar concentrações de cianeto. Então, o que é o cianeto? O cianeto, ele é um aditivo utilizado na finalização de cromagem. Então, você precisa garantir que não haja cianeto durante o descarte da água de lavagem em uma galvanoplastia. Então, o que você faz? Você utiliza métodos que podem ser volumétricos ou métodos que são instrumentais para que você detecte cianeto. Então, ou pode ser por métodos de volumetria, utilizando vidraria, como pisceta, bureta, elemaia, quitassata e tudo mais, ou você pode utilizar equipamentos que você possa detectar quantitativamente essa amostra via alguma coisa fixa. Por exemplo, quantitividade elétrica ou potencial elétrico ou absorção no transmisível e assim por diante. Então, você tem uma miríade de coisas para que você possa utilizar aplicadamente ou na academia ou cientificamente no sentido de atender a alguma demanda. Então, sendo eu um químico responsável pela linha de produção de uma de uma galvanoplastia, eu preciso saber qual a concentração de cianeto na água de descarte. Então, eu sou responsável também por conta disso. Então, a química analítica está nesse sentido para analisar uma dada amostra, seja determinando o que ela é ou seja determinando o quanto existe naquela amostra. E a fisicoquímica, at last but not the least, a última, mas não é menos importante, é justamente a nossa querida do nosso coração. Por quê? A fisicoquímica é a base de todas as outras químicas que vocês estão vendo. Por quê? Como o nome já sugere, fisicoquímica é uma junção da física com a química. Então, física mais química da fisicoquímica. Então, quer dizer que todas essas coisas que a gente vê aqui nas outras químicas vêm dela? Com certeza. Por quê? nós temos a parte da fisicoquímica clássica que envolve a quantidade de energia que a gente pode desmetir em um sistema. Ou seja, naquela porção do universo que a gente quer estudar, que nós chamamos de sistema. Então, o sistema é tudo para o químico, porque afinal de contas é aquilo que ele vai estudar seja num laboratório de pesquisa ou seja num laboratório de alguma empresa, de algum multinacional ou coisa do tipo. Então, o sistema é tudo para o químico. Então, a fisicoquímica clássica permite que a gente consiga observar as mudanças energéticas de um sistema ou as mudanças físicas de um sistema, que pode ser temperatura, energia interna, entalpia, entropia, energia de Gibbs ou constante equilíbrio ou temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Tudo isso e mais alguma coisa a gente pode estudar pela fisicoquímica. Então, por exemplo, o tipo de ligação química formada entre metais e não metais é chamado de química de coordenação, porque forma de ligação coordenada. É antiga ligação dativa. Não sei se você já ouviu falar disso, mas ligação dativa era justamente isso daí. Então, o que é que trouxe a fisicoquímica? Através da mecânica quântica, pela resolução da equação de Schrodinger para o elétron dentro de um átomo, a gente pôde saber o que são os orbitais. Então, quando há uma ligação química, há uma sobreposição de orbitais e a gente sabe que aquilo é a ligação sigma, pi e assim por diante. Então, quem deu a base teórica para as ligações de coordenação foi justamente a mecânica quântica que faz parte da fisicoquímica. Ou então, como é que a gente sabe que a gasolina é importante para a combustão? A gente sabe porque existe uma conversão da energia existente entre as ligações químicas da gasolina que vai formar CO2 e água. Então, esses CO2 e água estão a alta temperatura e como são substâncias que estão vaporizadas, vão ter energia suficiente para mover o pistão dentro do motor. Então, nós temos uma conversão da energia química da gasolina com a energia mecânica dentro do motor de um carro. Haveria muito mais o que falar, também não quero aborrecê-los a essa hora da noite porque é muita informação para pouco tempo, mas, de forma geral, a gente consegue fazer esse entrecruzamento da química, melhor dizendo, das sub-áreas da química que, na verdade, elas não são separadas. Existe sempre uma linha tênue que liga todas essas químicas aí que vocês estão vendo. Então, não se enganem, quando vocês estudam química analítica ou a ordem de pessoa química, na verdade, vocês estão estudando uma coisa bem mais generalizada ou muito mais aplicada da química, mas todas elas estão juntas, alinhadas entre si. Muito bem. É claro que a química, de fato, ela é uma coisa muito mais ampla do que se imagina, por exemplo, o fato que nós temos as ciências básicas. E quais são elas? A biologia, a física, a química e a matemática. Todos nós, dentro da universidade, trabalhamos dentro dessa interface, dessas interfaces. Então, nós temos aqui, por exemplo, entre a biologia e a física, nós temos a biofísica, que são estudos de processos físicos e em sistemas biológicos. Ou biologia com química, nós temos a bioquímica, que é o estudo dos processos biológicos, aliás, dos processos químicos dentro dos processos biológicos, como é o caso, por exemplo, da fotossíntese. O que causa uma reação que, por natureza, ela é irreversível, como é o caso de CO2 e oxigênio, aliás, de CO2 e água, dentro da planta formar sacarose, perdão, formar glicose e oxigênio. É justamente o que faz a bioquímica, estudar o processo da reação química, da inversão da combustão. Então, quando nós ingerimos carboidrato, nós geramos CO2 e água, e a energia que vem justamente das etapas de digestão dos alimentos. Mas as plantas fazem o contrário, capturam o CO2 e o vapor de água do seu redor para gerar glicose, que é uma forma de energia, ou então amido, que é uma forma de armazenar energia dentro da planta. E também, de tiracolo, forma-se gás oxigênio. Então, os bioquímicos, principalmente os bioquímicos vegetais, eles debruçam demais sobre essas questões. Entre a matemática e a química, nós temos a química matemática, ou também nós temos a química computacional, em que utiliza-se métodos matemáticos ou métodos computacionais para resolver problemas na química. O DFT é uma delas, porque, como a mecânica quântica é uma coisa extremamente complexa do ponto de vista da matemática, seria humanamente impossível, humanamente impossível, fazer, fazer um cálculo, por exemplo, de uma molécula que tenha 50 átomos, porque não tem ser humano no mundo capaz de resolver uma equação com 50 variáveis. Então, nós recorrendo aos computadores, nós temos aí um aumento nos últimos 30 anos na capacidade de processamento desses computadores, e para a nossa alegria, nós utilizamos esses computadores para fazer esses cálculos que, em vez de levar décadas, séculos ou milênios, nós levamos aí algumas horas ou a depender do sistema alguns meses. Eu ative cálculo, que já demorou mais de um mês para se tratar de um sistema bem complexo. Então, a química matemática, ela tem essa interface da utilização de métodos matemáticos dentro da química, para resolução de problemas que são muito importantes. dentro da matemática da física, nós temos a física matemática, que é a utilização de metodologias matemáticas dentro da física. Então, você tem, por exemplo, o sistema massa-mola. Então, a lei de Hooke fala que a força exercida em uma massa ligada em uma mola é proporcional à distância que lhe é colocada. Então, como existe o movimento de vai e vem na mola, a gente sabe que na lei de Hooke F é igual a menos kx. Então, nós temos aqui uma, aparentemente, uma equação simples, mas nós temos o que? Força é igual a o que? Massa vezes aceleração igual a menos kx. Então, o que é a aceleração do ponto de vista matemático é a derivada segunda da velocidade em relação ao tempo. Então, na verdade, nós temos a resolução de uma equação diferencial. Então, como é que eu resolvo essa equação diferencial? É justamente o que faz a matemática dentro da física. Utiliza-se os métodos de física matemática para resolver equações dessa forma. Na química, também não é muito diferente. Praticamente, física matemática e matemática são paralelas entre si. E mesmo no meio da física e da química e da matemática, nós temos a engenharia, engenharia química, engenharia física, para alguns aventureiros. Já faz muitos anos que eu escutei isso, nunca mais ouvi falar disso. Nós temos também a engenharia biológica, já está no mesmo no meio aqui de física, biologia e química. Então, existem muitas interfaces que a gente pode explorar e que são exploradas de fato dentro da ciência, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, é importante que a gente perceba que existe aqui uma unificação desses meios. Não há exatamente aí uma compartimentação como se quer, como se acha por aí. Entendeu? Então, lembre-se sempre que a ciência ela é uma. ela tem muitas partes que aparentemente são separadas, mas elas têm uma convergência entre si. Então, o que é que nós vamos ver no nosso curso de Fundamental 1? Nós vamos ver a parte bem básica do pensamento, vamos falar muito de história, que particularmente é um tópico que sempre me encanta, é importante que vocês entenderem como isso ocorre. Vamos falar um pouquinho de raciocínio lógico, vamos falar sobre a parte mais básica da matemática, de notação científica, de cálculos básicos, R de 3, proporcionalidade e assim por diante. Na segunda parte desse curso, nós vamos tratar diretamente da estrutura do átomo, falar sobre partículas atômicas e também sobre a tabela periódica e tudo aquilo que está ao redor dela. E, finalmente, na terceira parte do nosso curso, nós vamos falar sobre cálculos chequeométricos, vamos falar sobre compostos inorgânicos, vamos falar um pouquinho de equilíbrio químico, porque essa vai ser a nossa deixa para a Química Fundamental 2, em que a gente vai explorar bastante a parte de equilíbrio. Então, é importante falar que nós não teremos somente as provas propriamente ditas, mas teremos também as atividades que vão colaborar a sedimentar o conteúdo para vocês. Então, uma coisa que eu peço é que vocês não percam os prazos das atividades. Muita gente aprovou na disciplina que eu disse no semestre passado, justamente porque mil na última hora esqueceram lá de colocar, imagina, já havia colocado as notas no sistema lá no portal do aluno, e tinha a gente ainda mandando a primeira atividade no começo do semestre. Então, não façam isso. Tenham em mente que quem faz o curso de Química de vocês são vocês, os mesmos. Então, percebam-se como pessoas responsáveis pela formação de vocês, porque a nossa função é guiá-los nesse caminho. Vocês é que vão aprender o conteúdo às vezes melhor do que a gente. então, tenham sempre isso em mente. Acima de tudo, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum questionamento em relação a qualquer coisa que fizermos na nossa disciplina, vocês têm carta branca para falar o que vocês quiserem. Eu, particularmente, não sou exatamente aquele tipo de professor que só sabe falar, eu acho, mas eu quero que vocês também possam participar da aula de qualquer maneira. Então, nos semestres passados eu tive muito, eu tive bons rendimentos porque os alunos sempre me traziam coisas interessantes a tratar em sala de aula. Então, não esqueçam que também vocês participam nela. Se vocês tiverem alguma coisa legal para falar, vocês têm todo o espaço daqui da nossa parte para descrever o que vocês bem entenderem e, claro, que esteja relacionado com o que nós estamos falando em sala de aula. Então, seja na aula, seja nos períodos em que nós vamos dar alguns minutos para vocês pensarem se tem alguma dúvida, podem falar à vontade. e relacionadas às atividades, não percam os prazos das atividades. É importante, mais uma vez, que vocês não percam os prazos das atividades. Então, falando em atividades, nós temos aí que nós vamos ter a propósito três, teremos três avaliações parciais, então, 70% da média parcial será das APs e 30% vai estar nas atividades. Então, a nossa primeira AP ela será online, vou utilizar o formulário do Google Docs para colocar para vocês as provas. então, na primeira AP será do dia 30 do 11 até o dia 3 de dezembro. A segunda parte a gente vai falar da prova quando a gente voltar do recesso escolar, 28 de janeiro até 2 de fevereiro. E a terceira AP dos dias 4 de março até o dia 7 de março. E a nossa F, ela é regimental, ela vai estar marcada entre os dias 28 e 30 de março e no dia 31 eu vou colocar o resultado para vocês no Clésimo. Então, eu vou ainda atualizar o Google Agenda colocando as datas das nossas APs porque a UFSS havia atualizado recentemente os calendários, então, vou atualizar lá também. Em relação às notas, é importante frisar que nós temos um regimento dentro da UFSS e é importante que vocês saibam o seguinte, quem teve média final acima de 7 aprovado por média, maior ou igual a 7 aprovado por média. Se sua média ficou maior ou igual a 5 ou menor do que 7, você está, você vai fazer a prova final. E a prova final ou avaliação final vai cobrir todo o conteúdo da matéria que foi visto no semestre. portanto, não vacile. E quem ficou com média final abaixo de 5 ficou reprovado por falta. Porém, para que você possa ser aprovado, você precisa ter pelo menos 75% de frequência. Se você não atingir pelo menos 75% de frequência, mesmo com média, você não pode ser aprovado. porque no regime da universidade está lá bem claro que a presença ela sobrepõe a nota. Então, você pode ter tirado nota muito boa, mas se você não assinou a presença, se você não marcou presença durante as aulas do semestre, você vai estar reprovado. Já tive problema com o aluno por conta disso, ele tirou a nota boa, mas ele não assinou um dia da lista de presença. infelizmente, ele ficou reprovado. Então, por favor, responsabilidade acima de tudo. Quanto ao material didático, eu não tenho um material que eu siga, são materiais, são diversos materiais que eu utilizo para as minhas aulas. Então, uma parte delas que vocês estão vendo aí no slide. Então, vai existir na UFES, nós temos uma assinatura da SimGage Brasil que a gente consegue acessar online esses títulos aí. São títulos recentes, são títulos muito bons. Alguns deles eu estudei na minha pregradação, como é o caso do Kotz, que é esse livro aqui de capa verde, e também o Atkins de princípios de química. Então, são livros muito bons que vale a pena você dar uma olhada. Então, Ana, você gosta de falar alguma coisa? Oi, professor, desculpe interromper. Pode falar. O senhor pode repetir rapidinho, por favor, onde a gente encontra? Pois é, eu vou falar disso agora. Ah, beleza. Valeu, obrigada. De nada. Então, como é que a gente faz para acessar esses livros? Vocês têm, vocês têm, alguns aqui, alguns não puderam entrar com e-mail institucional, mas vocês podem entrar no site da biblioteca da biblioteca. Então, ignora aqui essa coisa do certificado, se tiver algum problema. vamos aqui. Vamos, Caspersky, colabore aí, compilhada. Gente, agora vai. Pronto. Como é que vocês fazem para acessar esses livros? Então, vocês vão aqui em plataforma, aliás, em e-books, livros eletrônicos, e aí vocês vão selecionar biblioteca digital sem gate. Aí vão aqui para orientações para acesso. Aí, vocês vão, vocês podem entrar com e-mail UFIS de vocês, o edu.ufis.br e também a UFIS disponibiliza alguns vídeos tutoriais caso vocês tenham dificuldade de acessar esses livros. Então, está aqui alguns vídeos que ficam disponíveis aqui para vocês. para fazer o cadastro na biblioteca, na biblioteca da SyncGate e também aqui o outro qual é. Nossa, propaganda do YouTube. Para fazer a pesquisa de livros, né? Então, esse, esse, eu vou deixar aqui a aula do... Olá, meu nome é Yuval Noah Harari. We all know that new technology can be both helpful and harmful. Então, pronto. Então, eu vou copiar aqui para vocês o... ver vocês. Então, está aí, dá uma olhada aí no chat aí no site de vocês. Aliás, no chat aí do nosso Clésimo, mostrando como é o link que eu estou mostrando para vocês de acesso lá no SyncGate, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como faremos isto. Vamos lá. Eu devo estar já com o meu usuário divulgado, acho que não. que eu não lembro. Salve já. Então, vamos entrar. Gente. Ah, rapaz. Poxa, mas está assinando o Chimbo. Mas, rapaz, olha. Bom, não tem problema. Sei lá o que é que deu aqui no... Professor. Oi? Entra com login e senha do aluno? É, né? É. Na verdade, assim, na verdade, você vai entrar com outro cadastro, né? Ah, sim. Então, você vai bem aqui, criar uma conta. aí você vai entrar com o seu e-mail institucional e aí você vai criar uma senha para entrar nesse site aqui, certo? Uhum. É isso. Mas não sei por que eu mudei essa senha, mas, enfim, deixa quieto. Não tem problema, vocês vão estar amparados aí pela universidade porque tem os vídeos tutoriais, Também aqui. E eu passei justamente esse link da Biblioteca Digital para vocês aí no chat. É... Mas se vocês tiver algum problema, vocês entram em contato que a gente dá um jeito, tá? Então, uma outra coisa que eu gostaria também de falar para vocês é que a gente não vai ficar só nos livros, né? Eu recomendo fortemente, né? Assim, consultar aqui no lado do Ceará, assim, fortemente, para que vocês não fiquem em dependência de uma única fonte. Vocês também têm sites muito bons, como no caso do YouTube. Eu, particularmente, lá em 1900 e 500, quando eu fazia graduação, eu utilizava esse breguete aqui, o MIT OpenCourseWare, que nada mais é do que o MIT, né? É só uma das maiores universidades do mundo, colocando de uma forma acessível todo o acervo de aulas gravadas disponível na internet. e isso foi lá pelos anos de 2006 e 2007, numa época em que YouTube sequer tinha o alcance que tem hoje, né? Então, para vocês terem uma ideia, o site do OpenCourseWare, que é justamente esse sistema que foi desenvolvido lá na MIT, começou em 2001. E aqui no Brasil, só 10 anos depois, a USP, Universidade de São Paulo, foi que começou a se mexer, a fazer o que é chamada era rapaz. Então, lá para 2011, a USP começou a se mexer para fazer o que é chamada de EUSP, que é a plataforma de E-disciplinas, ou seja, disciplinas online. Então, o MIT começou essas aulas à distância online, mas muito antes na sua fundação, ali pelos anos de 1850, 1860, ele já fazia esse tipo de coisa. Então, se vocês procurarem mais aqui nas playlists do OpenCourseWare, vocês vão encontrar aulas que foram gravadas nos anos 50, nos anos 60, então, é importante que vocês tenham essa sensibilidade, porque às vezes a gente pode falar muito mais e não entender, a gente pode ler muito também e não entender. E se a gente tiver ali uma terceira pessoa que pode falar a mesma coisa e aí conseguir entender? Então, eu acho simplesmente inacreditável isso, imagino, eu menino velho com 19, 20 anos encontrando esse negócio numa fortaleza de internet de escada, de internet que usava linha telefônica, o meu recurso era simplesmente acessar isso via internet do computador da Federal. Então, nessa época, eu fazia iniciação científica e me acabava assistindo esses vídeos, gravando em CD, olha que doideira, gravando em DVD para depois assistir, era uma loucura que a gente fazia. Então, não se preocupem com a linguagem porque vocês podem traduzir. Como é que faz isso? Quando vocês abrem os vídeos da MIT, existe uma tradução automática do inglês, então automaticamente vai gerar legendas. Então, vocês vão aqui, onde tem legendas barra legendas ocultas, vocês vão clicar e vai aparecer aqui a legenda em cor preta, mas está em inglês, né? Como é que a gente faz para traduzir? Vocês vão aqui nesse símbolo aqui que fica ao lado CC, aí vão em... Poxa, gente, não tem tradução? Como assim? Ora aparece, ora não tem. Professor, aonde mesmo que você entrou está escrito legendas. Pode entrar ali que é ali que você vai conseguir mudar. É, eu vacilei aqui. É verdade. É, agora o computador está meio lento. Deixa eu ver. Fique para configuração. aqui, legenda CC. Não tinha visto. Aí, vocês clicam aqui, vocês vão em traduzir automaticamente e selecionam português. E pronto, você já tem aí a aula com legenda em... Pô, não é guernão, né? Em português. Espera aí, deixa eu ajeitar isso daqui. Vocês veem que tem linguagem aqui a rodo. Então, vocês imaginam aí o alcance desse negócio mundo afora, né? Agora sim, português. Aí, opa. Então, as aulas já ficam traduzidas em português. Então, está aí o material para vocês darem uma olhada. então vale a pena vocês pegarem essas aulas para depois porque é importante ver como é que a galera lá fora tem as aulas de química. E é isso daí. Então, em termos de aula, por favor, não fiquem somente nas nossas aulas no material. Também nós temos materiais em vídeo. Então, deixo aqui matar a minha saudade lá do IK. Vou mostrar para vocês que também nós temos um conteúdo online. Então, nós temos lá em São Paulo, nós temos como se fosse um consórcio de universidades federais, das federais e das estaduais, de forma chamada Univesp. É chamada Universidade Virtual do Estado de São Paulo. da Universidade tem reitorias, suas prorreitorias. Inclusive, um amigo meu fez concurso para lá, acho que em 2015, 2016. Então, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma universidade 100% digital e que todo o conteúdo é dado de forma EAD, de forma à distância. Então, vocês podem ver que nós temos tanto a aula em si quanto à playlist da aula, que é a professora ou não? Professora Dalva, Dalva Luce, exatamente. Então, uma pessoa, eu tive pouco contato com ela na época que eu fazia doutorado lá, mas ela tinha uma parte na pesquisa muito importante, que era a aplicação de métodos espectroscópicos em obra de arte. Então, ela conseguia detectar uma obra original, uma obra que não era falsificada, que era uma cópia ou se tinha tinta por cima de outras camadas de tinta e assim por diante. Um negócio fenomenal de bonito, né? Então, a professora Dalva, aliás, ela tem muitas aulas legais de química geral inorgânica. Então, vocês olhem aqui no canal USP. O canal USP é tão grande quanto é a USP lá na capital. Então, vale a pena vocês darem aí uma bisoiada nesse canal aí da USP. Então, a USP, como sempre, surpreendendo. E também, eu falei para vocês, está aqui o consórcio, que é a Univesp. A Univesp é um pouco mais contida, porque, afinal de contas, utiliza o YouTube como plataforma de gravação de aula. Então, as aulas são mais curtas, as aulas são mais objetivas, e lá, os semestres, não tem semestre, são trimestres, melhor dizendo, bimestres, então, os cursos são bimestrais. Então, você tem aí uma dinâmica completamente diferente dessa que nós temos de semestre. Então, nós temos aqui essa playlist do Agnal, que é um cara bom pra caramba, excelente professor, e um cara da quim computacional, inclusive, ele é lotado lá, se não me engano, não no estúdio de química, mas na faculdade de educação, vocês veem como são as coisas, e aqui, as aulas dele eu acho muito legais, porque são super objetivas, ele tem um domínio muito grande da matéria, vale a pena também dar uma olhada nessas aulas aí no YouTube. Então, tem muito mais aí, se vocês quiserem falar, se vocês quiserem saber de mais material aí também, é só entrar em contato que a gente passa pra vocês. Então, eu tinha passado pra vocês aqui link da biblioteca da UFSS, mostrando como fazer para acessar as bibliotecas. Também tem esse outro link aí, porque não é somente aquele link que vocês observaram lá da Sengage, você também tem outras editoras que também dão acesso dentro da UFSS. então, o grupo Gen é apenas uma delas, que é aquela que eu mostrei que eu não consegui entrar, mas você também tem outras que você também consegue acessar. Também as aulas, as nossas aulas serão gravadas no canal do YouTube da minha conta aqui do Gmail, do Google Workspace, então, exatamente esse link aí, cadê, 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 cadê? Então, meu canal do YouTube vai ser justamente esse daqui, pra vocês se inscreverem lá, pra vocês não perderem as aulas, então, eu deixo aqui as minhas, as aulas no semestre anteriores, porque não vejo problema nenhum em deixá-las aí, se vocês quiserem dar uma olhada também nas outras disciplinas que eu dei nos semestres anteriores, né, vai estar aí à disposição de vocês. Eu não pretendo, nossa, tinha não listado aqui, eu não sabia. Eu tenho, né, quando a gente voltar depois acabar esse furdúncio aí da Covid-19, eu pretendo deixar as aulas aí, pra quem quiser assistir, ficar à vontade, tá? Então, é claro que também eu vou disponibilizar uma playlist específica pras nossas aulas de Fundamental, mas, pegue aí, olha aí no chat, olha aí no chat aí o canal no YouTube, que esse é o endereço correto, não, tá no slide, tá? Falando em slide, eu vou sempre disponibilizar ao final das aulas tanto os vídeos gravados aqui no YouTube quanto os slides pra vocês estudarem e também se houver mais algum material interessante, pra vocês dentro da nossa disciplina de Fundamental, eu vou disponibilizar pra vocês lá no nosso Classroom, tá bom? Então, não tinha muito o que falar em relação a isso, se vocês tiverem, quiserem entrar em contato comigo, vocês podem fazer via Classroom, vocês podem mandar uma mensagem pra mim, um post lá no nosso mural, ou então, vocês podem mandar um e-mail pra mim aí no otom.campus arroba quimst.com ou também, vocês podem entrar em contato comigo no meu e-mail institucional, que é o mesmo otom.campus arroba ufis.br. Importante destacar aqui o seguinte, vocês são meus alunos e eu sou professor de vocês, portanto, não há problema algum em vocês me contactarem a hora do dia ou da noite que for, seja final de semana, seja dia útil, vocês estão livres para me escrever o quando e quanto vocês quiserem. Estou sempre à disposição de vocês, eu sei que pode haver essa distância, o professor não apoteosa qualquer aí, ai nossa, ele fez doutorado de ser alunos, ai nossa, que uma inteligente, comigo não tem isso, não. Não se sintam melindrados pra falar comigo, eu estou à disposição de vocês, afinal de contas, o professor de federal é um servidor público, então, servidor é o serviço à nação, um servidor federal, portanto, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer tempo, a qualquer hora, será um prazer atendê-los. Portanto, não tenham medo de falar comigo, eu estou sempre aberto a ouvi-los e também quero saber como estão vocês. Então, de qualquer maneira, eu estou sempre ao seu dispor, mandem e-mail a vontade que eu vou respondê-los assim que possível, eu sempre me esforço a responder o mais rápido possível, então, posso mandar aqui pelo celular, posso mandar aqui pelo meu computador e é isso daí. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à universidade, esse é o nosso primeiro contato, espero que vocês tenham se interessado pela química, de fato, eu estou, mais uma vez, estou à disposição de vocês, a gente não sabe de tudo, também está disposto a ouvi-los no que vocês estiverem a falar, eu vou estar todo ouvidos, e eu gostaria de terminar esse nosso encontro com essa frase de um grande autor medieval chamado Hugo de São Vitor que diz o seguinte, a humildade é o princípio do aprendizado e as três coisas seguintes de modo principal dizem respeito ao estudante, a primeira é que não despreze nenhum tipo de conhecimento ou livro, a segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém, a terceira é que quando tiver aprendido não despreze as demais por isso. Então, meus jovens, com essa frase espetacular de Hugo de São Vitor eu encerro aqui a nossa aula, mas eu pergunto aqui para vocês, vocês gostariam de perguntar alguma coisa, vocês gostariam de falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, esse espaço também aqui é de vocês. você foi o primeiro professor que deixou a mensagem no final de semana. Ah, ótimo, a Daniela fez uma pergunta boa, em relação à chamada, muito bem, em relação à chamada, nós vamos fazer, ó, está vendo, ó, que a gente não lembra de tudo, a gente vai fazer uma coisa muito simples, vai existir um formulário, né, do Google Docs, em que vocês vão entrar com seus e-mails institucionais, vão colocar, vão selecionar quais disciplinas que vocês estão matriculados, o nome, matrícula, e vocês vão receber no e-mail de vocês um comprovante que assinaram essa lista, certo? Então, a chamada vai ser sempre colocada ao final da aula e eu vou deixar aí alguns minutos para vocês assinarem. GG? Joinha, Joinha? Beleza. Matheus Souza dos Reis, não entendi, o que você não entendeu, Fiote? Ah, tá, é simples, vai ter um, vou até aqui abrir aqui o formulário para vocês verem. Vai, não. Vai sem querer. Coupa minha, culpa minha. Tem calor aí? Não tem, mas calma. Com certeza tem calor. Ó, gente, eu tinha clicado aqui e acabei saindo aqui do Mint. Oxente, vocês estão vendo minha tela? Então, vamos aqui abrir a... vamos aqui as presenças, como é que vai ser? Então, vai ser exatamente isso daqui. Então, eu vou abrir. vocês já podem ver, já tem gente assinando, né, porque tive aula esses dias, né, conversou de outras disciplinas. Então, vocês vão dar de cara isso daqui, lixo de presença semestre de 2021 barra 2, não é barra 1. Certo? Vamos dar um F5 aqui. Aí, barra 2. Então, vocês vão colocar o nome de vocês, a matrícula e qual vai ser a disciplina que você estiver matriculado. Então, no caso, fundamental. Depois, vocês clicam em enviar e aí vai vir para mim um, na verdade, vou puxar aqui, vou criar uma planilha no Excel com o nome da lista de vocês, com horário e com data e horário de assinatura. E aí, eu vou lá no portal do aluno colocar a presença de vocês. E aí, chega para mim essa informação e para vocês chega o e-mail do Google Forms falando que vocês receberam essa assinatura. Entendido agora? Muito bem, Eusíris, ia falar alguma coisa? Não, você já respondeu. Obrigada. Nada. Bom, crianças, jovens, vocês têm mais alguma coisa a falar? Professor, mas como que nós vamos acessar essa lista? Ela está no Facebook? Eu mando para vocês. vocês, viu? Beleza. Ah, ele está fazendo assim também com vocês, né? Certo. Ela mandou na hora. Não, tudo bem, é que ela faz no começo, não é sempre fácil no final. Mais alguma coisa, jovens, que vocês gostariam de perguntar? Perguntar para o Titio? Não, agora eu entendi. Beleza, fiote? Muito bem, meus jovens, então eu vou aqui interromper na gravação.